Hoje provavelmente chegou o grande dia aonde eu vou provavelmente me tornar um super-herói aqui no mundo de Minecraft, né? Basicamente, toda hora acontece de alguns vilões eles nascerem, né? Por exemplo, olha só, nasceu aqui, ó, vilão, zumbi, eles estão aqui, ó, pela sua cidade, meio que destruindo tudo. Não tem nenhum super-herói meio que pra me ajudar aqui, tipo, ajudar a cidade também, né? Olha só, eu precisava de alguém pra me ajudar aqui, agora tem que esperar esses caras aí ir embora por conta própria, então ele não vai, né? E por esse motivo, eu aqui, meio que, depois de muito, muito tempo mesmo, por causa de eu ser pobre aqui e tudo mais e morar numa casinha bem simples aqui, perto de vários prédiosão, né? Eu consegui aqui, ó, o suficiente, apenas utilizando a minha inteligência pra conseguir craftar essa armadura aqui, ó. E com isso, eu vou me tornar o Homem de Ferro! Então, vamos lá, velho, caraca, esses materiais foram muito difíceis de eu conseguir, mas finalmente eu consegui, vai. Um, dois, três e... criei a minha armadura, velho, na verdade não, calma, calma. Deixa eu tirar aqui a minha roupa e, bum, cravitei! E essa aqui é a minha roupa e com isso, agora eu sou nada mais, nada menos do que o Homem de Ferro. Tá, agora eu consigo enfrentar esses caras aqui, ó. Toma, toma, toma! Eu vou ajudar a cidade, eu vou ajudar a cidade! Ai, 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 calma, 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 calma. Eu tenho o objetivo de salvar a cidade aqui, cara, eu vou salvar a cidade toda. Ai, meu Deus, eu taquei fogo aqui na cidade, meu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, ai, calma, calma. Meu Deus, tem mais um me vindo! Toma! Toma poder! Toma poder! Ai, meu Deus, cara, que difícil que é isso, que difícil! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, tá, tá. Eu não achei que seria tão difícil assim me tornar um herói aqui, não. Meu Deus do céu, toma, 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 toma. Ai, meu Deus, tudo bem, tudo bem. Pelo menos aqui tá chovendo, então o fogo vai apagar essa parada aqui. Eu acabei meio que quebrando tudo aqui, né, infelizmente. Mas tudo bem, pelo menos agora eu sou um herói que vai ajudar a proteger essa cidadezita aqui, rapaz. Perfeito, ó. Ah, deixa que o fogo apaga isso aqui. Mas, meu Deus do céu, eu preciso de ajuda. Olha que me socorre! Meu Deus, calma, estou chegando, estou chegando, que eu ainda... Tô ativando o alarme, tô ativando o alarme aqui, ninguém vem me ajudar. Ai, só um minuto, eu acho que eu sei qual lugar que você tá, que você tá, eu tô escutando bem baixinho. Calma, eu estou indo. Ai, eu destruí tudo. Meu Deus do céu, ainda bem que tá chovendo aqui. Meu Deus, pera, pera aí, cara, eu já vou, eu tô lutando aqui contra vários... Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, é muito difícil. Meu Deus, só não tem nenhum herói nessa cidade, velho. Ai, eu tô chegando, eu tô chegando. Calma e espere por mim, espere por mim. Ai, eu acho que eu tô escutando. Eu acho que eu tô escutando. Calma, 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 que eu tô tentando... Eu tô tentando aprender a utilizar essa roupa aqui ainda, cara, só um minuto. Ai, tô descendo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, caraca. Tudo bem, pera, caí, caí, caí. Tá, se eu não me engano, é nessa cidadezinha aqui que eu tô escutando o alarme. Calma, calma, calma. Tá, não é pra cá. Meu Deus do céu, cadê, cadê, velho? Meu Deus, eu acho que eu achei. Eu acho que eu achei que o... Calma, 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 calma. Tô lutando contra eles. Fecha a porta. Ai, 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 meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Socorro, ninguém vai aparecer. Ai, calma. Os heróis da cidade. Eu tô lutando aqui, cara, espera, só um minuto, só um minuto. Ai, 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 são vampiros. Eles são fortes, eles são fortes. Só, calma. Ai, ai, toma, 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 toma. Ai, 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 toma, 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 toma. Toma, ai, ai, essa armadura minha aqui não é tão boa, essa armadura não é tão boa. Toma. Tô tentando usar tudo que eu tenho aqui pra enfrentar esses caras. Beleza, 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 beleza. Calma, 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 calma. Ai, caraca, cadê o alarme, cadê o alarme? Tava por aqui, ai. Ai, sinta o poder. Eu vou morrer mesmo, não vai ter como. Sinta o poder, tome, 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 tome. Tô lutando contra todos. Parece que tem alguém ali. Parece que chegou um herói. Ai, cara. Meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Caraca, que herói fraco, hein. Tá de longe pra perceber quem é esse herói aqui, tá. Ai, meu Deus do céu. Explodiu tudo, explodiu tudo. Que isso, velho. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Calma, 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 calma. Calma, não é possível. Ela é vilão isso daí, velho. Ai, meu Deus, meu Deus. Calma, calma, calma. Ai, meu Deus do céu. Ele não tá destruindo tudo ainda, né? Beleza, 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 beleza. Calma. Ai, ai, ai. Tem muito aqui, cara. Que isso? Toma, toma. A minha armadura não vai durar por muito tempo, não. Se continuar assim. Meu Deus. Toma, toma, toma. Ai, venci, 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 venci. Ai, meu Deus. Caraca, velho, caraca. Tá. Eita, eu acho que eu... Eu acho que eu... Eu acho que eu exagerei um pouco aqui. Opa, cara. Tudo bem, tudo bem. Você que tá meio perigo. Cuidado. Quem que é você? Cuidado, cuidado, cuidado. Deixa comigo, deixa comigo. Bum. Ai, ai. Calma aí, ele vai tentar te pegar, mas... Calma, calma. Ai, consegui, consegui. Tem mais outro? Meu Deus do céu. Achei que já tava tudo limpo. Achei que já tava tudo limpo. Ai, fica aí dentro aí, cara, que eu tô lutando contra o último aqui, ó. Toma. Na verdade, contra dois últimos aqui. Só um minuto. Vai demorar um pouquinho aqui, mas eu já tô vencendo eles. Toma, toma, toma. Ai. Tu tá demorando tudo isso, mas dá pra dois, velho. Caraca, consegui, finalmente. Finalmente consegui. Meu Deus do céu, me deu até fome, cara. Me deu até fome. Ai, caraca. Ei, cara, eu acho que... Ainda bem que você tinha esse alarme aqui, hein. Ainda bem que você tinha esse alarme aqui, que isso aqui que eu... Não, ainda bem o caramba. Eu tô aqui. Eu tô tocando esse alarme aqui. Eu comecei a tocar de noite. Já tá de dia, meu parceiro. Você tá percebendo isso? Já tá de dia. Olha aqui, olha aqui. Você demorou três horas pra chegar aqui, velho. Calma, eu tô com fome. Tem alguma coisa pra comer aí? Porque, literalmente, ser herói aqui é muito difícil, cara. Meu Deus do céu. Obrigado, obrigado, obrigado. Além de você trabalhar como um péssimo herói, você ainda precisa da minha comida. É, peraí, cara. Eu te ajudei, olha. Eu salvei a sua casa aqui. Ajudou o caramba, hein. Já tava de dia, já, ó. Já tava de dia. Eles tomaram dano aqui pra luz do sol, meu parceiro. Cadê eles? Já foram todos embora. Mas, cara, olha só. Você destruiu tudo aqui, velho. Você pediu ajuda aqui. Você botou fogo em tudo. Ai, meu Deus do céu, cara. Peraí, cara. Desculpa, desculpa. O que é essa explosão aqui? E essa rua toda explodida aqui? E os vampiros, cara, é. Os vampiros eram bem fortes, assim, entendeu? Eu tava olhando você. Os vampiros nem tem poder de explosão, meu parceiro. É, mas eles adquiriram, assim, entendeu? Eles são fortes, assim, né? É porque você fica aqui morando no meio do mato, aqui, tudo mais, né? Uma ova, uma ova. É um lugar perfeito pra eles atacar, eu sei, entendeu? É tipo isso. Tanto herói nessa cidade, os caras me mandou um cara que brinca, finge ser um heróizinho. Por causa que você não é herói, né? Você é fraco. É, eu acabei de... É porque, tipo assim, cara, eu literalmente acabei de me tornar um herói aqui. Então, eu estou aprendendo a utilizar aqui a minha armadura, que eu demorei, basicamente, quase três anos pra juntar todos os itens pra fazer ela. Cara, pera, deixa eu ver. Você demorou três anos pra fazer essa sucata? É, ué, por quê? É que eu não tenho muita condição, assim, entendeu? Isso aí não é nem de ferro, velho. Isso aí é sucata. O que é isso aí? Alumínio? É do pior tipo de material existente. Cara, me perdoa, velho. Me perdoa, mas olha só, pelo menos eu consegui aqui te ajudar. Você pelo menos não morreu, né? Eu acho que isso aí já tá... Eu acho que eu vou esperar esse fogo apagar sozinho aqui. Eu vou ter que chamar o bombeiro, eu acho. Eu acho que você não conseguiu ajudar em nada. Você explodiu tudo aqui, quebrou tudo. E além do mais, eu consigo sair vivo tranquilo aqui, velho. Eu consigo ficar tranquilo, tá de dia já, velho. Tinha um vampiro aqui, tá? Tinha mais um vampiro aqui, então é... Então, tá vendo? Então significa que você trabalhou mal, que você trabalhou errado. Você tem vampiro aqui. Ai, cara! A gente tem que cuidar dele, é você. O que você tá fazendo, velho? Você acertou aqui onde não podia. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Você tá só ferrando mais as coisas aqui. Você vai botar fogo em tudo aqui, você vai explodir. Vai acabar fazendo brincadeira aqui, velho. Não brinca de ser herói, não, velho. Joga essa armadura fora, velho. O que você tentou fazer com o negócio, velho? Tudo bem, tudo bem, cara. Tudo bem, meu Deus. Meu Deus, eu só tentei ajudar ele. Só me aparece gente inútil, cara. Olha minha casa, minha rua, minha... Tudo destruído aqui na frente de casa, velho. Ah, não, velho. Meu Deus do céu, tem que... Tudo bem, tudo bem. Eu tentei ajudar esse cara aqui, mas infelizmente eu não consegui ajudar tão bem assim, né? Tudo bem, tudo bem. Eu acho que eu vou aqui continuar meio que tentando aprimorar aqui meus poderes e simplesmente... Vamos ver o que eu consigo fazer aqui ao longo, né? Mas tudo bem. Pelo menos eu consegui ajudar ele. Ele pelo menos não morreu. Eu acho que eu matei quase a natureza inteira ali, mas pelo menos ele não morreu. Deixa eu voltar pra cidade e tentar crescer aqui na vida, me tornando um herói. Ah, acabou o gás. Olha pra mim aqui, gente. Literalmente o mundo girou e olha como que eu estou aqui agora. Eu que não tinha literalmente nada, agora eu ando de terno. Olha isso, velho. Caraca, mano. Aquela primeira armadurinha lá que eu não conseguia ajudar tanto porque ela fazia mais estrago do que ajudava. Agora, ela é uma das que, tipo, eu só deixo lá. Eu só tenho por recordação mesmo. Mas, olha só, eu consigo aqui andar com uma maleta que me permite usar essa tecnologia aqui, ó. Ah, deixa eu tirar minha roupa aqui primeiro. Primeiramente, esqueci disso. E olha só pra mim agora. Eu carrego uma maleta que vale muito milhões e milhões e milhões e milhões que se transforma na minha armadura. Literalmente, eu sou muito forte, muito poderoso, né? Só que eu tenho que fazer uma parada aqui. Eu ainda tenho que subir aqui o rank dela porque agora eu consigo, né, papai? Eu consigo aqui, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente. Os meus poderes aqui, ó. Meus poderes agora estão bem mais fortes, né? O meu reator aqui, ó. Por exemplo, eu consigo utilizar agora tranquilamente aqui duas mãos. Então, é bem de boa, né? Eu consigo também meio que fazer outras coisas. Eu consigo fazer essa maleta voltar ao que ela era antes. Ó, eu consigo dar um saltinho aqui se eu quiser. Voar na hora que eu quiser também, obviamente. É, utilizar aqui, ó, vários... Olha só, olha isso aqui. Eu consigo andar debaixo da água com a minha... Meu Deus do céu, velho. Com o meu poder aqui da minha armadura, né? E eu tava aqui, basicamente, nesse lugarzinho aqui porque eu tava tirando umas férias, assim, eu diria, né? Só que chegou a grande hora de eu voltar. Porque, olha só, eu tava aqui esperando porque, basicamente, agora eu já consigo fazer a minha nova armadura, né? Que é uma armadura que, além de ser a mais avançada, ela ainda também é de ouro. É, só pra estentar mesmo aqui, pra mostrar que eu tenho bastante dinheiro, né? E aí, eu quero fazer ela. E depois, como eu já tô um tempinho aqui fora, meio que do... É... Meio que não ajudando aqui muita cidade, eu vou... Sei lá, vou andar por aí pra ver se eu consigo encontrar alguém aqui que esteja em apuros, né? Então, tudo bem, ó. Deixa eu voar aqui, então, com a minha... Com a minha... Com a minha marquizona. Ai! Meu Deus do céu, calma que eu... Aí, fechou, fechou, fechou. Vamos pro prédio maior aqui porque o prédio maior, literalmente, é aonde eu estou ficando, né? É a minha casa, né? No caso, o prédio maior e tudo mais. Olha só, é este prédio aqui, ó. Perfeito. Estamos subindo, subindo, subindo. E aqui está, meio que, o meu prédio e tudo mais, né? Perfeito. Agora, eu posso vir aqui, ó, na Mark 21, que é essa aqui que eu estava meio que planejando criar ela. E... Só um minuto. Deixa eu transformar aqui de novo aqui a minha... A minha armadura na minha maleta e tudo mais, porque eu ando pra todo lugar com ela, né? Perfeito. Ela está aqui agora. Tranquilo. Deixa eu craftar aqui, então. Pum. E, com isso, agora eu tenho a minha nova armadura. Só que, novamente, eu preciso subir o rank dela. Então, como eu sou bastante rico, eu já subi aqui no máximo, né? Olha só. Agora, eu também tenho aqui, ó, os meus repulsores, que estão bem mais fortes, né? E tudo mais. Eu consigo utilizar aqui o meu poder do peito. Meu Deus, olha só que louco. Caraca, estão muito mais fortes. Eu consigo também aqui, ó, atirar vários e várias vezes, tranquilamente. Ahn... Deixa eu ver aqui. Eu consigo selecionar o que eu quero utilizar aqui agora. Por exemplo, eu consigo até mesmo meio que ficar meio que invisível, se eu quiser, aqui nessa parada, né? Tá, deixa eu selecionar aqui. Já está selecionado. Perfeito. E agora é só eu vir aqui e apertar isso aqui, ó. Na verdade, eu confundi aqui. Eu só saio da minha armadura na hora que eu quero. Tá, deixa eu trocar aqui, então. Eu quero deixar, sei lá, eu acho que talvez o poder de laser. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Um minuto. Calma. É o poder de laser. Tá, não tô conseguindo soltar o meu poder. Calma. É, não tô conseguindo soltar o meu poder, né? Mas tudo bem, ó. Eu também tenho vários e vários outros poderes aqui e tudo mais, né? Mas é o seguinte, gente. Como eu disse, eu preciso meio que dar uma olhada como que tá a cidade, né? Porque já faz um tempo que eu não deixei aqui nas mãos do Homem-Aranha, né? Porque eu tava tirando umas férias, assim, tudo mais, né? Já que eu tenho dinheiro suficiente pra comprar tudo aqui, eu resolvi tirar umas férias, assim, né? Tá, deixa eu vir aqui, ó. Porque esse lugarzinho aqui, querendo ou não, é o lugar mais afastado e aqui costuma ter criminosos, né? Tanto é que pra lá foi quando eu consegui me tornar o primeiro herói aqui, né? Criar a minha primeira armadura e meio que fazer o meu primeiro trabalho como herói, né? Só não deu muito... Tem uma pessoa ali. Calma. Calma. Eu já vistei aqui com os poderes de Jarvas aqui, na sexta-feira e tudo mais. Meu Deus, tá assistindo de... Calma, deixa eu arrebentar todos eles aqui. Ok, 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 ok. Olha só a diferença agora dos meus poderes. Estão bem mais fortes aqui. Estou... Acabando com ele. Eu não posso gritar, meu Deus do céu. Para baixo, para baixo. Tem que estar escondido, escondido, escondido. Calma. Calma, calma, calma. Por aqui, olha aqui, olha aqui, já encontrei ele, perfeitamente. Ei, senhor. Ele tá atrás de mim ainda. Não, não, não. Sai daí, sai daí, sai daí, rapaz. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Cara, eu já tô vendo aqui. Eu consigo ver, eu consigo ver onde tem aqui vários e vários caras aqui que estão... É, 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 do mal, assim, cara. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Cala a boca, cala a boca, vem. O que você acha que você tá falando? Você sabe que você tá falando aqui com o Tony Stark, né? Você sabe que você tá falando com o Tony Stark aqui, né? Não faz barulho não, velho. Não faz barulho não. Ele vai descobrir. Você acha que eu tenho medo de alguém, cara? Você acha que realmente eu tenho medo de alguém, cara? Pois deveria. O Ultron tá logo ali na frente, meu parceiro. Ele tá me procurando. O Ultron? Aquele robô. É, velho, cara. Aquele robô que... O que roubou... Ele não fez isso. É que eu achei esse meio que negócio de observatório aqui no chão, velho. E ele tá querendo isso daqui pra poder controlar uns telescópios, umas paradas assim meio que... Pera aí, isso aí também não me pertence. Não, cara, me dá aqui. Deixa eu ver isso. Mas eu achei isso aqui no chão, velho. Pelo amor de Deus. É, ele tinha roubado de mim. Cadê? Me manda aqui. Deixa eu ver se é verdade isso aqui mesmo. Calma. Realmente... Eu achei no chão isso da negócio. Ai, realmente era pra mim vir aqui pro laboratório, cara. Olha isso. Ele precisava disso aqui provavelmente pra ficar muito mais forte do que ele já era. Ai, caraca, velho. Eu vou ter que dar um jeito de vencer esse Ultron então. Calma. Só que primeiramente eu preciso voltar pra terra. É, perfeito. Calma aqui. É, pra terra. É, aqui. Que difícil, que difícil. Mas tô voltando. É, cara, isso aqui realmente me pertence, tá? Deixa eu voltar aqui pra minha armadura. E cadê esse tal de Ultron que eu vou acabar com ele de vez aqui? Fala baixo, pô. Fala baixo. Você vai acabar com a minha rasa desse jeito. Ai, cara, você tá de sacanagem comigo, né? Você acha que eu tenho medo de Ultron aqui? Eu que agora estou com uma armadura puramente aqui de ouro. Ah, eu vou correr, eu vou correr. Ele tá ali na frente. Eu vou correr, meu Deus do céu. Deixa comigo aqui. Eu já vi ele aqui, ó. Eu já vi aqui, ó. Esse tal de Ultron aqui, ó. Vou acabar com ele utilizando aqui os meus poderes. Pode deixar comigo. Deixa comigo aqui que eu vou arrebentar todos eles e tudo mais. Aqui, ó. Tome, tome, tome. Tome o meu poder. Subida. Ok, ok. Agora eu posso descer com tudo, hein? Posse de herói. Tome. Ok. Já acabei aqui com alguns capangas dele. E agora eu vou arrebentar esse Ultron. Pode deixar comigo aqui. Beleza, 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 beleza. Perfeito. Toma, 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 toma. Vou utilizar os meus poderes especiais. Toma! Esse é os poderes. Caraca, o que você tá fazendo? Ai, eu tô acabando com o Ultron. Pode deixar comigo. Deixa comigo aqui, cara. Deixa comigo aqui que eu vou acabar com o Ultron. Os poderes aqui. Meu Deus do céu. Essa armadura aqui, ela é perfeita. Essa armadura aqui, ela é perfeita. Calma que eu vou acabar com o Ultron de uma vez por todas. Pode ficar tranquilo aqui, cara. Pode ficar tranquilo aqui que eu vou arrebentar com ele. Pode ter certeza aqui. Toma, 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 toma. Toma aqui, Ultron. Ultron, você não será capaz de me vencer, não, Ultron? Você não é digno, não, Ultron? Olha aqui, ó. Toma! Acabei com ele. Acabei com ele, cara. Acabei com ele. Peraí, peraí. Eu te reconheço de algum lugar, hein, cara. Assim. Calma, deixa eu salvar você aqui primeiro, porque tem vários monstros aqui também. Por acaso, assim, você não é aquele cara que quando eu estava com a minha primeira armadura, assim, eu salvei de alguns vampiros, né? Não lembro de ninguém me salvar de vampiro, não. Você tá de sacanagem comigo, cara. Você tá de sacanagem comigo, cara. Eu tenho certeza que é você. De novo, você dando trabalho, cara. A única coisa que eu lembro era de um fracote que foi lá, não fez nada. É, agora eu sou o Paulinho Stark. Eu, literalmente, o cara mais rico, filantrofo e poderoso aqui, ó. E tudo mais dessa cidade. Mas tu era fracotão, mas eu lembro que tu era fracotão, hein, velho. Tu era mó, pô, fraco. Tu nem me conseguiu me salvar direito. Digamos que... Digamos que isso seja verdade, assim, cara. Mas parece que girou, né? Girou, mudou aqui, girou, né? Agora... Tu explodiu, tu explodiu minha rua, velho. Até hoje a prefeitura não consertou direito aquele negócio. É, é pra deixar de recordação aquilo lá, cara. Eu vou mandar consertar aquilo lá, pode ter certeza, tá? Mas, aqui, é... Você, então, foi salvo e tudo mais. Cara, vê se você tenta, assim, entrar, assim, em menos confusão. Porque não vai ter como ficar sempre te ajudando, assim, não. E se surgir meio que uma tarefa, assim, pros vingadores. É só você dar uma armadura pra mim, pô. É só você dar uma armadura pra mim, que daí eu não preciso ficar, né, me preocupando com essas coisas. Tá bom, cara, tá bom. Vai nessa, viu? Eu posso só chegar aqui, ó. Eita! Vai nessa, tá, cara. Vai nessa, tá, cara? Ah, vou ter que te ajudar de novo, né? Meu Deus do céu, velho. Cara, meu Deus do céu. Fala o seguinte, vai pra sua casa, tá? Vai pra sua casa aqui, que eu vou mandar aqui alguns dos meus... É... Das minhas armaduras aqui te levar pra lá, né? Aliás, é... Eu vou mandar eles virem aqui e simplesmente vão te levar pra casa, tá? Fica esperando aí. Porque enquanto isso, é... Eu já vou. Até mais, até mais. Meu Deus do céu, gente. Caraca, velho. De novo, esse cara se metendo em confusão, velho. De novo, mano. Eu tive que salvar ele mais uma vez. Só que dessa vez foi muito mais fácil e a gente ainda conseguiu acabar com Ultron. E ainda consegui pegar de volta o que eu tinha perdido, né? Que era essa parada aqui pra mim ir pro observatório, né? Mas, gente, é o seguinte. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa muito likezão. Se inscreve aqui no canal. Um forte abraço. E é nóis. Falou e tchau.